Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo faz com a maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo o rei de uma maninha para o casamento Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo faz com a maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo o rei de uma maninha para o casamento Sapo, cururu, na beira do rio Sapo, cururu, na beira do rio